Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. FUNAÇÃO ORIENTE REALIZA FEIRA LIVRO O DE AMETIM LAÇO CULTURAL NO AMISADE E ENTRENAÇÃO MEMBRO CEPAL PESIRA TEMOS TIDO A FELICIDADE DE COLLABORAR TEMOS TENDAMORES E SITUÇÃO NABÉ DIFÍCIL TEMOS TIDO A FELICIDADE DE COLLABORAR COM O CENTRO CULTURAL PORTUGUES DA EMBAIXADA DE PORTUGAL EM DILE CAMONES LEITORADO BRASILEIRO EMBAIXADA DO BRASIL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO ESPECIALMENTE POR MEIO DA COORDENAÇÃO COM O PROJETO CAF O MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR CIÊNCIA E CULTURA A UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LOROSAI EM ESPECIAL O PROJETO FOCO ENTEL E O CENTRO DE LÍNGUA PORTUGUESA A ESCOLA PORTUGUESA DE DILE E PROJETOS COMO O CONSULTÓRIO DA LÍNGUA PARA JORNALISTAS PROJETO POP PORTUGUES EM 2021 CONTAMOS AINDA COM A PRESENÇA DO PARLAMENTO NACIONAL E DA CHILD FUN TIMOR LESTE QUE ESTIMULA JOVENS AUTORES E ILUSTRADORES TIMORENSES POR MEIO DA PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DA LITERATURA INFANTO JUVENIL ESPAÇO ONDE TRABALHAM TAMBÉM AS INTEGRANTES DO GRUPO RAKTUIR AT NANOI TRADICIONALMENTE PRESENTES NA NOSSA FEIRA DO LIVRO AGRADEÇO AINDA O BANCO NACIONAL DE COMÉRCIO DE TIMOR LESTE E A FEDERAL INSURANCE TIMOR PATROCINADORES DA FEIRA DO LIVRO 2021 FINALMENTE NÃO PODERIA DEIXAR DE AGRADECER AOS LIVREIROS QUE CÁ ESTARÃO DE HOJE ATÉ SÁBADO A GARANTIR QUE ELES, OS LIVROS, CHEGAM A NÓS A PRESENTE EDIÇÃO DA FEIRA DO LIVRO FAZ UMA HOMENAGEM AOS 25 ANOS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA POR RAZÕES HISTÓRICAS A LÍNGUA PORTUGUESA ESPALHAU-SE PELO MUNDO ESTANDO PRESENTE NOS 5 CONTINENTES SEM DUVIDAS HÁ DIFERENTES LÍNGUAS PORTUGUESAS QUE ENCONTRAM NA CPLP DESDE 1996 UM ESPAÇO AGREGADOR DE CULTURAS E IDENTIDADES REUNINDO AS DIFERENTES FORMAS DE SER E DE SABER EM LÍNGUA PORTUGUESA TIAGO CUINHA E LUGAYO ZIEMEN